Minhalets! Min e meus amigos, voar, voar em grande pássaro de ferro! Depois, cair! Spatifar no chão! Fazer bum! Então, aqui, nós, surgir! Nós, oferecer muita alegria e nosso bom dia! Ele tá dançando assim porque caiu do avião? É, a gente só... eu achei... foi mal. Então, vieram de fora da reserva? É, põe fora nisso. Do zoológico do centro ao parque. Calma, querido. O que está havendo aqui? Que balbúrdia é essa? Eles dizem que são de fora da reserva. Isso é impossível. Só os humanos vêm de fora da reserva. Peraí, você me parece familiar. Te conheço. E como conseguiram sobreviver aos caçadores? Caçadores? Não, a gente não viu o caçador, não. Tá olhando o quê? Eu? Nada. Aqui nesta poça não tem lugar pra mais ninguém. Então, podem ir pegando o caminho da roça. Tá, mas eu posso falar com o seu superior pra resolver o caso? Não, entendi. Quer me desafiar? O quê? Não, não, não. Pois é, o que está me parecendo, se quer saber. Zuba, espera. Cara, bola, mulher. Eu só estava tentando resolver um assunto. Zuba, tá bom. Alec, é... você... Não, eu sou Alex. X, como Fedex. Zuba, olha. Eu sempre tive isso. O veterinário já examinou. É só... É tipo um sinal de nascença, entendeu? O sinal? Espera aí, isso tá meio esquisito. Querida, ele... ele voltou. O quê? Voltou pra nós. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto